MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car rapaziada sejam todos bem vindos a nossa comunidade e hoje nós temos uma bela história que eu creio que vai ajudar bastante pessoas até viu, então não saia desse vídeo, meu começou, aplicou, assista, assista até o final, depois se quiser pode julgar, pode falar como você quiser, mas assista do começo ao fim que é algo que eu creio que vai ajudar todos, é algo que tem feito eu amadurecer na minha vida e eu creio que é uma história muito importante e vai ajudar muita gente, se tiver ajudando um só, eu já vou estar muito feliz, mas é uma história que vem acontecendo do Astra, mas claro, em outras áreas da nossa vida também acontece, já aconteceu comigo, mas como eu tenho um Astra, como é o nosso canal de miniaturas e carros, não só porque eu tenho um Astra, eu me coloquei errado, porque o nosso canal é de miniaturas e carros, então eu vou contar o que tem acontecido com o Astra, que é algo assim sobrenatural galera, e o importante da moral dessa história que eu vou contar é sobre ansiedade e qual é importante a gente saber confiar e principalmente conseguir conter a ansiedade, quantos aí, se eu mandar comentar aí a galera comentar quantos na vida aí tem ansiedade, ou já teve ou tem, meu, acho que se eu assistir 50 pessoas, 50, vamos dizer que tem ansiedade, né, é o mal de hoje em dia, né, o mal do mundo, né, a gente tá tudo pra ontem, né, já vai fazer uma coisa, já quer produzir pra ontem, ah, vou fazer um canal do YouTube, já quero que dê certo pra ontem, e galera, tudo tem um tempo, e é bom ter esse tempo, principalmente pelo amadurecimento, pra você tá testando coisas, aprendendo, então quando você tá pequeno, é o momento que você tá testando, já tá fazendo as coisas, então é muito importante não pular etapas, guarde isso, você que é novo na sua cabeça, meu, eu não posso pular etapas, né, vai, meu, as pessoas que se deram muito bem na vida, claro, hoje em dia tem um vídeo que estoura, alguma coisa assim que o cara faz, mas mesmo assim, o por trás, o cara ralou muito, testou muito, fez várias coisas diferentes, sofreu muito, quantas vezes não pensou em desistir, assim, entendeu? Ixi, ó, a gente tem um exemplo antigo aí que a galera talvez mais nova não conhece, do Ayrton Senna, meu, esse cara ralou demais, ele negou sua própria vida pelo automobilismo, né, se você for olhar, meu, ele deixou de ter filho, deixou de viver, a vida dele era o automobilismo, e por ser assim, e tentar fazer o máximo, se doar o máximo, foi que alcançou o objetivo dele, que, né, ganhou três títulos na Fórmula 1, ficou famoso, ganhou grana, mas ele já veio também de uma família rica, né, isso ajuda muito, mas as pessoas acham que não, vixi, você, pobrão, começar do zero, galera, olha, sofre, consegue, consegue, mas sofre muito, né, quem já tem uma estabilidade familiar aí, ajuda bastante, né, não significa que vai ser tão fácil, mas em relação ao que não tem grana, vixi, é mil vezes mais fácil. Bom, mas vamos lá pra história, eu creio que vocês já entenderam, né, o objetivo de contar tudo isso, pra estar trabalhando aí em você mesmo, sua ansiedade, enfim, a confiança, né, principalmente indo pro Pai do Céu, então é uma história muito bacana. Começou assim, eu fui, eu queria um escorte, na verdade, quem conhece o meu canal, gente, eu vou tentar contar rápido, mas é uma história muito bacana, talvez fique longa, mas quem conhece o meu canal, principalmente de tempos anteriores, em vídeos anteriores, até no bloco de carros antigos no evento lá, eu vivia falando, quero ter meu escorte, quero ter meu escorte, sabe quando a coisa não é pra ser, e não é pra ser e acabou, foi o que aconteceu. Na hora que eu tinha a grana pra comprar o escorte, tinha um escorte há seis meses, raríssimo, 75 anos, é um escorte conversível, sapão, de comemoração da Ford, 75 anos de época, né, ele era um modelo, acho que, se eu não me engano, era 94, era 95, não lembro agora. E esse carro ficou, galera, uns seis meses ali, veio o anúncio dele, ninguém comprava, e a hora que eu tinha a grana pra comprar, compraram. A hora que eu falei, pô, comecei a ir atrás, fui ver, falar com o cara, compraram. Eu fiquei muito triste, falei, caramba, não era pra ser, né. E aí, com esse dinheiro, acabei comprando a Toro, né, e um outro sonho que eu realizei, Deus permitiu eu ter, né, então, a minha exporta que meu pai comprou, né, então tá na família ainda exporta, tá com meu pai, a Azul, e acabei comprando a Toro. E aí, minha mãe teve umas questões lá, vindo uma terra que ela tinha lá, um sítio, não sei o que, ela foi dar de herança, deu uma grana, né, deu uma graninha aí. Eu falei, poxa, é uma oportunidade, deu pra cada filho, né, de eu ter o meu carrinho antigo, que eu sempre quis, porque o dinheiro que eu tinha, acabei gastando, comprei a Toro, né, e surgiu a segunda oportunidade. Muitas vezes, a gente só tem uma oportunidade, né, ó, tive duas. E aí, eu olhando ali, olhando, falei, ah, agora eu vou pegar o Astra, porque é um carro da minha adolescência, que eu via, sempre quis, meu pai tivesse um, meu pai nunca comprou, e eu sempre quis ter um carro que era o Fole, né, o Aerofole, né, coloca, então, pô, falei, ah, vou pegar, vou pegar o Master, que aí já vem completinho, com o Aerofole, eu coloco as rodas do GSI, que eu sempre gostei e tal, e graças a Deus que a votação que a gente fez no Instagram, no YouTube, o pessoal quis essa roda, né, que é a roda do GSI, porque se não, escolhia se eu tá a roda lá, ou continuar com a original, né, como eu abri a votação, não ia poder colocar, ia ter que, né, mas ainda bem que o pessoal também gostou daquela roda, e ganhou, e era a roda que eu queria pôr também, deu tudo certo, e aí, galera, a história do Astra, você vê, no outro não deu nada certo pra comprar, e aí, quando eu fui comprar o Astra, deu tudo certo, fui lá, olhei o carro, conversei com o rapaz, ainda ajudei, abençoei a vida dele, porque ele precisava vender o carro rápido, porque ele tinha engravidado a namorada, precisava casar, precisava de dinheiro, e ele, com muita dó, ele vendeu o carro, que é um carro que ele amava muito e gostava muito, mas ele tava vendendo por causa disso, aí fui, deu tudo certo, comprei o Astra, não tinha a garagem, olha só, já começa por aí, eu falei, caramba, Deus, deu tudo certo, mas não tenho garagem, mas antes de eu comprar, até aqui no prédio, tinha umas duas vagas, que tava meio que certa, eu falei, caramba, tem umas vagas aqui, eu já compro, olha como tá dando tudo certo, trago o carro pra cá, só que nesse intervalo de comprar o Astra e trazer, a mulher já alugou a vaga e a outra também tinha alugado, falei, ah, caramba, e agora? E aí saí andando na rua, bem longe, próxima casa dos meus pais lá, porque pra cá onde eu moro eu não achava, achei um cara lá que, não, eu traz pra cá, a gente faz por 100 reais aqui, falei, caramba, que barato o aluguel, né, da vaga mensal, falei, pode trazer aqui, e eu falei, beleza. Galera, eu comprei no dia 22 do 2 de 2022, às 2 e 2, às 14 e 2. Olha, olha só que tudo 2, falei, caramba, é o mistério disso daí, né? Gente, a hora que eu olhei, eu falei, meu, não acredito. Dia 22 do 2 de 2022, comprei às 2 e 2. Que loucura, né, galera? Olha só, é o mistério de Deus, assim, né? Não tem coisa que não dá pra explicar. E aí consegui essa garagem, mas aí eu não tava feliz, porque essa garagem não era coberta, se vocês olharam os primeiros vídeos do Astra, aí que eu mostrei tudo, dava pra perceber que a garagem não era coberta. Colocava a capa nele e tudo, mas eu ficava com muita dó. E eu ficava falando com Deus, poxa, Deus, caramba, mó dó, o carro deixar lá, vai estragar toda a pintura, aí vai ter a reforma, vai pintar, vai fazer as coisas, aí vai estragar. Eu com mó dó, falei, não, precisava de um lugar coberto, né? E nesse intervalo de um mês, galera, fiz um mês certinho que eu paguei, ou dois meses, acho que foi dois meses, mais ou menos, ou um mês. Fechou o estacionamento onde tava o Astra. Olha só como Deus trabalha nas coisas, né? E eu falei, caramba, e agora? Fechou o estacionamento, eu preciso achar logo o estacionamento, o cara comunicou e já falou, eu comecei a procurar ali, não achei, mas eu falei assim, não, vamos ter calma, né? Vamos ter calma, que Deus vai preparar o melhor. E aí que é o importante, você não ser ansioso e confiar. E aí eu procurando aí ao redor, achei o Hassan lá, que era de uma concessionária, e ele tinha o estacionamento, e falou, não, Leandro, põe aqui, né? Cobrou 50 reais a mais, mas aí já arrumou um lugar coberto. Eu falei, olha só, meu, às vezes a gente acaba se acomodando, porque assim, eu falei que não queria deixar o carro não descoberto, mas eu tava pagando o aluguel ali, não tava procurando, né? Não tá, tipo assim, ele me serviu na emergência, que não tinha cobertura, eu tinha que correr nesse intervalo que tava lá pra achar uma vaga coberta, isso era o certo. Mas meio que me acomodei, não fui atrás da vaga, e aquele estacionamento fechou, olha só que coisa, né? Como o papai do céu trabalha, teve que fechar, pra mim sair do meu conforto e correr atrás, e achei no mesmo dia o estacionamento coberto. E aí eu fiquei muito feliz, né? Mas era muito longe, toda vez tem que tirar o carro, tem que pedir pra gente tirar o carro de trás, porque parava atrás do meu, não deixava a chave, e era aquele transtorno, aquele incômodo, tanto pra mim, quanto pra pessoa, né? Retirar o carro, aquilo tava, tipo, era chato. E nisso, tinha uma vaga, eu vou pôr até a foto aí, pra vocês observarem, do lado da Toro, tinha uma vaga ali, e eu sempre vi aquela vaga, e falei, caramba, né Deus? Beleza, o asso tá na cobertura, legal, mas se eu conseguisse trazer o carro pra cá, ia ser tão legal, e eu, nossa, olha essa vaga vazia, né? Poxa, desce pra trazer nessa vaga, mas eu não consigo descobrir quem é o dono, ninguém sabe de nada, nos grupos do apartamento, no WhatsApp, não tem, porque se tivesse, com certeza, já teria um alugado, eu falei, caramba, essa vaga ia ser perfeita, hein? Ficar um carro do lado do outro, nossa, ia ser muito legal. E foi passando o tempo, né? E eu sempre vi naquela vaga vazia, caramba, faz um ano, essa vaga tá vazia aqui, ó, mais de um ano até, né? E, poxa, o astro podia estar aqui, né? Às vezes funcionários do prédio, para o carro aqui e tudo, e a gente não pode trazer o carro pra cá, não sei de quem que é o dono, né, dessa vaga. E aí foi se passando, aí eu, caramba, né Deus? Vai ser muito legal se fosse na Torre C, porque onde eu moro, se você alugar, tem a Torre A, B, C e D. Vamos supor, eu aluguei a vaga na Torre D, eu não posso trazer o carro pra Torre C, ia ficar um na Torre C e um na vaga na Torre D, ou um na Torre A, né? Olha só como Deus faz as coisas. Eu olhei naquela vaga, assim, comecei a falar, caramba, se essa vaga fosse, achasse o dono, fosse na Torre C, meu, olha, seria perfeito. Mas aí, olha a minha fé, ah, mas isso aí só funciona por um, com os outros, né? Imagina, eu ia ter uma sorte dessa, de conseguir a vaga do lado, e ainda mesmo a Torre. Ah, Deus, seria maravilhoso, eu conversando assim com Deus, né? Seria maravilhoso, mas eu sei que isso aí não é pra mim, já tá bom demais, o carro tá lá pelo menos no coberto, tá bom. E aí, galera, um certo dia, não sei o que que deu em mim, mas eu quis descer pra ver alguma coisa na Torre, não sei se fui ver o óleo dela, se não tava abaixando ou não, e desci. Olha só como Deus faz as coisas. Eu desci ali, era umas duas horas da tarde, por aí, e tava um carro parado, naquela vaga que sempre ficou vazia. Aí eu já andando assim, falei, hum, vai dar trabalho agora pra mim tirar a Torre, não sei o que, porque aí, a Torre para assim, né, e a outra vaga é de assim, então só um espacinho pra você manobrar. Eu falei, isso aí vai dar um trabalho agora, mas tá bom, né, beleza. Aí fui se aproximando, aí tava o cara no carro lá, mexendo, e ele veio falar comigo, olha só, ele chegou pra mim e falou assim, Leandro, Leandro não, desculpa, eu nem sabia o meu nome. Ele chegou lá, opa, tudo bem, legal, rapaz, você não sabe quem quer alugar uma vaga? de carro, eu vou alugar essa vaga aqui, nossa, meu coração já disparou. Falei, ah, tá vendo um aqui, eu tenho um outro carro, eu paro longe, né, poxa, pra mim seria maravilhoso colocar o carro aqui. E aí eu vi lá, que era da Torre C, né, falei, caramba, meu, não acredito, Torre C, perfeito, do mesmo lado, onde os carros vão ficar juntos, e de dois em dois anos, troca, vamos supor, você fica com vagas livres, depois de dois anos, fica com vaga presa, e aí eu posso pôr um carro atrás do outro, quer dizer, então, não vou precisar pegar a chave de vizinho, vizinho pegar a chave do meu carro, vai ser maravilhoso. E eu, não, eu quero, tal, eu quero, rapaz, ah, faço por 350, eu, hã? E não, rapaz, tá muito caro, aqui a média é 200, 250 no máximo, uma vaga, onde eu paro lá é 150 reais, isso aqui é 350? Ah, não, mas pra você que é vizinho, tá aqui, a vaga é muito boa, rapaz, faço por 300. Eu, ah, rapaz, pra mim não dá, é muito caro, não, mas a vaga é boa, vale a pena, 300 reais, tá um bom preço, falei, ah, pra mim não dá, olha só, e, e eu peguei e falei pra ele, aí ele falou pra mim, aliás, ó, foi no final do ano, deixa o dia 1, passar as festas, toda a gente conversa aí, e você vê se vai querer a vaga ou não, porque tem mais uns dois também, que eu tô conversando, aí se você não quiser eu vou alugar pra eles, falei, tá bom, mas foi pra esse preço, pra mim fica complicado, e aí passou, passou Natal, Ano Novo, é, passou o dia 1, ele não me ligou, não conversou comigo, não falou nada, e eu, caramba, né Deus, uma pena, essa vaga não era pra mim, aí eu falei, caramba, mesmo que seja muito caro, 300 reais, o dobro do que eu tô pagando lá, mas mesmo assim, talvez valia a pena, porque, poxa, o carro já tá aqui, né, pô, mesmo a torre, transtorno que eu tenho passado lá, mesmo tô não coberto, mas falei, ah, não, é muito dinheiro, né, eu não tô com essa bola toda, né, a gente tá vivendo aí no limite, falei, não dá, Deus, deixa o carro lá mesmo, pelo menos lá tá mais barato, não coberto, tem esses empecilhos, né, de ir lá longe, vir buscar, voltar, trocar os carros, aquela confusão, mas deixa lá, beleza, chegou dia 8, é, a domingo à noite ele me ligou, eu, nossa, é o rapaz, já fiquei até assim, né, porque eu falei assim, ah, nem vou atrás, né, pensei, porque passou o dia primeiro, falei, não vou atrás, ele ligou, e aí ele ligou e falou, e aí, naquinha vaga, eu falei pra ele, ah, eu quero, mas no valor que você quer, pra mim, não, não dá, tá muito caro, a galera aqui, o máximo é aquilo que eu te falei, 250 no máximo, 300 reais é, por mais que seja uns 50 reais, mas no final do mês, aquilo ali, meu, conta, né, você conseguir economizar uns 50 reais a mais, aí alguma coisa, já ajuda, já é um dinheiro, ainda mais na situação que a gente anda vivendo, aí o cara, não, Leandro, beleza, eu vou fazer o valor que você quer pra você, aí eu falei, meu, não acredito, aí ele falou, não, vou fazer o valor que você quer, tem um outro rapaz também que quer, ele já falou que só pagava os 250 também, então eu faço pra você esse mesmo valor, porque ele já tá perto, já é vizinho, né, um carro do outro, já fica melhor, falei, falei, que, assim, felicidade, agradecer muito a Deus, né, muito, muito mesmo, falei, pai, obrigado, eu não imaginava que eu ia parar na vaga do lado, os dois carros juntos, na mesma torre, tudo deu certo, e olha só, eu não tive muita fé, né, então a importância de você acreditar, você ter fé, é um testemunho, assim, que, meu, olha as coisas que Deus faz, isso é uma coisa boba, é uma vaga de garagem, imagino que ele não pode fazer na sua vida, imagino que ele não pode mudar na sua vida, né, mas é aquilo, se você for olhar, eu me desapeguei, não fiquei ansioso, já tinha dado como perdido, né, eu falei assim, ó, e eu pedi também a Deus, né, eu falei assim, ó Deus, se for pra ser essa vaga, que seja no valor que eu posso pagar, não adianta eu ficar dando um passo maior que a perna, que eu vou me entortar lá na frente, as coisas já estão difíceis, ainda ficar pagando mais caro, e o dobro, vai ser muito mais complicado pra mim, né, eu ainda, mesmo pagando mais caro, já vai ser muito pesado, imagina pagar o dobro, da onde eu paro o carro, né, e aí Deus preparou tudo, galera, mas assim, eu entreguei na mão dele, eu orei, pedi a ele, falei, ó, se for da sua vontade, ele vai vir atrás de mim, ele vai me oferecer a vaga de novo, e vai dar tudo certo, né, e olha, deu tudo certo, galera, então a importância, né, moral de toda essa história, é, não é igual eu falei no começo, pô, é só pros outros, é pra nós também, né, é pra você que tá aí atrás da tela, às vezes triste, atrás de um emprego, alguma coisa assim, né, comigo foi pra um carro, mas pode ser por várias outras coisas, mas é importante você confiar, confiar, né, não ficar ansioso, isso é muito importante, né, não ficar ansioso por aquilo, né, e meu, se tiver que ser seu, vai ser, né, pede pro papai, e, cara, as coisas, o universo conspira, né, Deus faz o negócio acontecer, olha só, eu descer na garagem, bem no horário, que o cara tava lá, na vaga, lá com o carro, que ele tava tirando algumas coisas do apartamento, que ele ia alugar, olha só, né, eu não posso nem falar que é coincidência, eu creio que Deus mesmo preparou aquele momento, de eu, tá na hora certa, no lugar certo, pegar a vaga que eu ficava almejando, vendo aquilo ali, né, então é esse o recado, galera, eu acho que o vídeo ficou até grande, mas é, é algo assim, é um testemunho, muito bacana de vida, a experiência, né, a importância de você confiar, de você acreditar, né, de você ir atrás, né, e, cara, é confiar em Deus, e as coisas acontecem, e às vezes não é no nosso tempo, pra você ver, ficou um ano aquela vaga vazia, agora em fevereiro, o Astra vai fazer um ano que tá comigo, né, olha só como o tempo passa, já fazia um ano que nós compramos o Astra, fizemos um projeto no canal, tem mais coisas pra fazer nele ainda, mas precisa de verba, né, então, por enquanto ele tá parado ali, tô curtindo o carro, aproveitei esse momento pra curtir, mas tem mais coisas que eu quero fazer nele, mas por enquanto tem que segurar, né, galera, porque a verba tá curta, mas olha só como as coisas vão acontecendo, né, quando você não fica ansioso, quando você não fica murmurando, quando você confia, as coisas vão acontecendo, e não é só que os outros, também acontece pra nós, e se aconteceu comigo, também pode acontecer pra você, um emprego, um carro, né, oportunidade, então a gente tem que confiar, é esse, a história, é algo que, acho muito importante, né, principalmente pra quem tá, em dificuldade, ou tá triste, ou não consegue algo, meu, vai lutando, vai batalhando, que as coisas vão acontecer, e muitas vezes não é no nosso tempo, mas você não pode ficar ansioso, não pode ficar, né, eu trabalhava na Avenida Paulista, numa universidade, uma vez eu tava andando ali, na avenida, e duas meninas andando, e eu ouvi elas conversando, elas falam, nossa, meu sonho é trabalhar nesse lugar, olha só, ela, meu, olha, é o meu sonho trabalhar aqui nesse lugar, e eu trabalhava na Avenida Paulista, ali, né, nos prédios ali, na universidade, com oito anos andando por ali, e aquilo pra mim não significava nada, e aquele, e pra menina, aquele sonho, aquela ganância de poder trabalhar no lugar daquele, então, pra você ver, às vezes quando a gente não tem ansiedade, quando a gente confia, eles colocam a gente em melhores lugares, em lugares que as pessoas sonham, e você tá ali, e aquilo, às vezes nem é, arde tanto no seu coração, mas Deus tá te dando o melhor, porque seu coração não tá pegado àquilo, não sei se vocês conseguem entender, mas é essa a mensagem, espero que vocês gostem, eu acho que já ficou longo aí, peço perdão pra vocês, mas quem ficou até o final, eu creio que, vai ter mais fé, vai ter mais confiança, vai te ajudar, porque comigo aconteceu, né, eu tô muito feliz, nem acredito que os carros estão juntos ali, né, às vezes é uma coisa boba, mas, olha a história por trás que teve, um negócio acontecer, pra se realizar, né, então é uma lição de vida, hein, espero que vocês curtam, galera, obrigado por tudo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! 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 Fui!